O nosso puro jeito nobre te reflete Se a nossa leve vida top te atinge Na minha eu fogo quieto, conserto privilégios Ela se compromete, balada vários drinks Mas o teu jeito de me olhar te revela E com o meu jeito de passar te aflinde E pra sua surpresa, prazer na certeza Olha os moleque doido que eu tenta sem limite Portanto dá valor que nós tá de seiscento Enquanto tu olhou nossa boca na cena Ela é gata e fascina, quer status, quer mediamente executada A farra é concluída, é só mais uma noite Bem-vinda ao nosso mundo, tu se apaixonou Em frações de segundos, tá firmão Tá suave, ó, nós lindão de nave Mas quem é que não gosta, curte nossa vibe Não dorme no barulho Tem que o papai, que a mamãe tem mó orgulho Ela encosta porque nós já chega junto O nosso som é arte, não é entulho Tá no seguro, nós vem com tudo Os olhos gordos já tão ficando maluco Vendo o presente, decifrando o futuro Me dá o desconto, mas tem gente que eu naturo Pô, eu te juro, é o argumento O 994, 27 de setembro O codinome eu nem te conto, eu nem me lembro Guerreiro na luta, ganha pelo sofrimento É nossa origem, né? Já faz um tempo Hoje nós pode poder portar lançamento Só de RR aquela que corta o vento Com Deus acima e nós nunca sai perdendo Eu disse assim, o nosso puro jeito nobre te reflete Se a nossa leve vida top te atinge Na minha eu falo teto, com certos privilégios Ela se compromete, balada, vários drinks Mas o teu jeito de me olhar te revela E com o meu jeito de passar te aflinge E pra sua surpresa, fazer na certeza Olha os moleque doido que eu tenta Que eu tenta, portanto dá o valor Que nós tá de 60 Mas só botando a cena Ela é gato e fascina Quer status, quer mídia A mente é executada A farra é concluída É só mais uma noite Bem-vinda ao nosso mundo Tu se apaixonou Em frações de segundos Tá firmão Tá suave, ó nós lindão de nave Mas quem é que não gosta Curti nossa vibe Mil cairão a tua direita Dez mil a tua esquerda Tu não serás atingido Deus acima de tudo E o andamento é progredindo Dá um valor Rá, 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 Sessi, Zica, Vuk, Ponto, Net Que as piranha se derrete Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí, moleque